Olá, estamos aqui com mais um vídeo aula, hoje da disciplina de história. Vamos falar sobre o tempo, como o tempo passa, não é mesmo? E temos tantas histórias para contar, histórias de vida, lembranças para contar. E nós hoje vamos falar sobre como nós vamos contar nossas lembranças de vida. A Tia Suédia quer saber se vocês sabem dos recursos que podemos utilizar para contar nossas lembranças de vida, né? Sobre o nosso passado, sobre o nosso hoje, se vocês sabem os recursos que podemos utilizar para contar nossas histórias com a família. Então, para ajudar a Tia Suédia a falar sobre esses recursos, eu vou trazer uma pessoinha aqui hoje. Olha só, é o Pedrinho que vai ajudar a Tia Suédia a contar essa história hoje, né, Pedrinho? Diz olá para as crianças, Pedrinho. Olá, crianças! Tudo bem? Bem, eu amo as aulas de história, gosto demais mesmo. Hum, que bom, né, Pedrinho? Eu também gosto muito de história. Então, Pedrinho, me fala aí, como que você conta as suas histórias? Como que é que o papai e a mamãe, quando se reúnem, contam as histórias? Hum, minha mamãe, ela conta as histórias com fotos. Ela mostra as fotos e vai contando as histórias para a gente, é mesmo. Ela conta para mim desde quando eu estava na barriguinha dela. É, barriguinha não, barrigão. É, ela tem uma foto e aí conta tudo para mim, desde quando eu estava na barriga dela. Minha vovó, meu vovô, também conta muita história para mim. Sabia, Tia Suédia? É mesmo? É, só que naquela época não tinha tanta foto. É, como registrar, muito recurso que minha vovó e meu vovô sempre fazem. Então, eu presto bastante atenção. Que bom, Pedrinho! Olha só! Então, nós podemos contar a história através de quê? De fotos, né? Olha só! De fotos e mais fotos, né? Quadro, álbum. Que legal! E também como história, né? Ouvir as pessoas mais velhas, mais experientes e contar. Mas, Pedrinho, me conta aí. Quando você vai contar as histórias? Para a sua família, para os seus coleguinhas? Como que você conta as suas histórias? Conta para ti. Ah! Eu conto da manilha que eu mais gosto. Desenhando. É, desenhando. Eu desenho a minha família toda lá na hora do almoço. E depois eu vou contar o que aconteceu depois do almoço para os meus coleguinhas. Através do desenho. Hum! Eu também gosto muito de desenhar quando eu estou jogando bola. É, eu desenho eu jogando bola e ainda eu desenho também eu me machucando. Acredita? Eu gosto muito. Minha mamãe fica falando, Pedrinho! Pedrinho! Não joga bola! Vamos jogar bola. E depois eu vou contar para ela sobre a minha história. É, o que aconteceu naquele dia. É, ela gosta muito. Então, criança, vocês estão vendo que tem vários recursos para contar nossas histórias e as nossas lembranças de vida. Então, primeiramente, na atividade que a Tia Suédia passou para vocês, vocês vão contar, colocar, escrever lá bonitinhos os recursos que podemos utilizar para contar nossas histórias. A história de vida, né? Nossas lembranças. Depois, vocês vão desenhar uma lembrança, uma história de vocês com muito amor e muito capricho. E tem também um videozinho que a Tia Suédia colocou aí para vocês assistirem. Essa atividade é tanto para o segundo ano do matutino, quanto do vespertino. E o que vamos falar para eles, Pedrinho? Um enorme beijo e até o próximo vídeo! E o próximo vídeo!